O que é o Botafogo? Mas o Botafogo precisava dar uma resposta para o seu torcedor, e assim o fez, fez um primeiro tempo e mereceu realmente ganhar o primeiro tempo. Aí eu não deposito a culpa nos meus atletas, eu trago a responsabilidade para mim. Eu tive uma leitura de realmente fazer uma modificação antes do jogo, e era para ter feito, porque o jogo estava mais para o choque, mais para a guerra e a, e eu entrei com um time muito leve. Os meninos que eu tirei, Luiz e Pulga, depois o Dionio, não tiveram culpa. A culpa eu trago para mim, porque era para ter botado um time com uma condição mais forte. O árbitro fez uma partida excelente, que potencializou ainda mais esse jogo de choque. Então, o gramado molhado, o gramado pesado. O Gerson também colocou muita gente de imposição e conseguiu fazer um grande primeiro tempo. Graças a Deus, no segundo tempo, nós fizemos algumas modificações e definimos a bola também, o jogo também na bola parada. Haja vista que também o Gerson, antes da bola parada, do gol de bola parada deles, eles mereciam ter feito o gol. Nós não tomamos o gol em situações mais difíceis e numa situação equilibrada, infelizmente, sofremos o gol. Mas aí vai vir aquela avalanche de reclamações, que a bola parada do campeonato é ruim. Sofremos, sofremos, mas melhoramos muito. E no que melhoramos muito, também pegamos um time muito forte, com três zagueiros, com dois atacantes que atacam bem a bola e uma iniciação muito boa. Então, esse é o retrato do jogo. As duas situações, as duas situações. Mas o cuchilar que você está falando é justamente em cima de trazer a responsabilidade para mim. Estava um jogo muito pesado e eu entrei com jogadores mais técnicos e por isso que houve a imposição do Botafogo. Houve realmente o tomar conta do primeiro tempo. Isso foi evidente e visível. Mas, graças a Deus, nós conseguimos equiparar no segundo tempo com as modificações que fizemos. E conseguimos empatar. Poderíamos até agora, no finalzinho com o Hugo, ter definido. Ele fez uma jogada individual boa. Mas eu, na minha leitura, acho que o empate saiu de bom tamanho. Eles fizeram um bom primeiro tempo. Nós fizemos, equilibramos no segundo tempo e aproveitamos a chance que apareceu. Jogo difícil contra um clube grande. Algumas pessoas falam, não, mas não vivem um bom momento. É clube grande, camisa pesada. Mas vai ser nos nossos domínios. Talvez essa sequência possa nos atrapalhar um pouco. Mas cabe a nós, fisiologistas, fisioterapeutas e nossos preparadores físicos, trabalhar bem essa recuperação. Para que no jogo de sábado nós possamos chegar com a energia necessária para realizarmos um grande jogo. É assim que eu vejo o jogo de sábado. Um jogo muito difícil. Um jogo que me credencia com a vitória em casa. Que eu preciso voltar a ganhar em casa. Me credenciar a entrar no G8. É isso. Então é com essa condição, com esse propósito, com esse objetivo que nós vamos enfrentar o Vitória no sábado. Nosso elenco é um elenco muito positivo. Haja vista que hoje, quando modificamos, ele respondeu. Eu vejo que nós precisamos de mais um 9. Isso eu acho que nós precisamos. Apesar do Hugo, quando faz a função de 9, me dar um 9 diferente de mobilidade, de força, de velocidade. Mas se chegar um 9 ali, quando nós não tivermos o Olavo, esse cara entrar e ser um cara com características próximas do Olavo, eu acho interessante a contratação. Mas, no mais, não. No mais, eu vejo que o nosso grupo é um grupo muito bom tecnicamente. E que tem total condição de brigar, primeiro pela classificação e depois em busca do acesso.